Música Nossa dica de viagem e turismo neste vídeo é o Campo em Balneário do Alcinto. Ele fica localizado em Riozinho, no Rio Grande do Sul. Possui em volta uma cobertura florestal abundante, composta por florestas nativas e florestas plantadas, nos proporcionando momentos de integração com a natureza. Música Aqui encontramos também vários lugares para fazer caminhadas e também várias trilhas para fazer no meio dessa natureza maravilhosa. Tem lugares belíssimos para tomar banho com águas cristalinas. Música O local fica a 3 quilômetros das cascatas das Andorinhas e a 5 quilômetros da cascata do Chuvisqueiro e das Três Quedas. E de Porto Alegre a 105 quilômetros. Música O local dispõe de áreas para acampamento, com banheiros e chuveiros e churrasqueiras. Também tem cabanas para alugar. Possui um enorme campo de futebol, vôlei e pra cima. Música Tem também muita sombra e várias áreas para tomar banho com segurança. Está aí! Uma dica que deixamos para vocês com carinho. Esperamos que gostem desse vídeo e conheçam um pouquinho desse balneário maravilhoso. Que vocês possam curtir e desfrutar com a família e com os amigos. E se não for ainda inscrito no nosso canal, se inscrevam para nos apoiar. Para que nós possamos dar mais e mais dicas de viagem e turismo para vocês, como essa neste vídeo. Ah! E não se esqueça de deixar aí um comentário para nós. Dizendo o que vocês acharam desse lugar maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul. E também o seu joinha para nos apoiar. Música Olha só! Dá até para fazer uma pescaria. Vê se sai um peixinho para de noite fazer aquele luau com a fogueirinha. Música 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 A área da área da recepção também possui um mini mercado de lancheria. Música 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 Música